A bonitona chegou. Então, você sabe que existe o bíblia-arbítrio, né? Então é assim, tudo que tá acontecendo na vida de uma pessoa é a colheita do que ela plantou, que seja dificuldade financeira, que seja uma doença. É o que eu penso, né? Então, eu penso também que você não tem que ficar doente por causa disso. Você pode até pedir e orar por essa pessoa, mas não pegar pra você, sabe? Assim, senão você acaba com o seu... com você, com a sua saúde emocional. Você vai ficar doente, entendeu? Aí corre o risco de você ir embora e a pessoa continuar com o programa dela, ou então resolver sozinha, que foi ela mesma que criou. E é isso. Um beijo, fica com Deus. Se cuidem.